Quem manda um abraço? Rogério Alves, manda um abraço para a Judelay Paulo Santos Rogério, parabéns, excelente matéria hoje Eu ouvi e tal lá do posto Nossa Senhora Aparecida lá no Janga Posto fechado, abandonado Você é um guerreiro Rogério, parabéns a você Aldo Pereira vai ligar Eu quero falar com o comunicador Aldo Pereira Paulo Santos, manda um abraço para a Judelay Tenente Neto Petronio e o presidente E a mim, obrigado Paulinho Rinaldo Cabral, Amanda Reis, Rafael Barbosa Conça Rodrigues, Maria Clara Jonathan Rodrigues Todos estão nos escutando Há uma pergunta para Sandro Sandro, você é candidato A vereador da cidade paulista ou não? Não, não Eu assumei um compromisso Em organizar o partido Até porque todos os candidatos Ou quase todos Do PRB quem convidou Fui eu E eu assumei Um compromisso Junto com a Com a diretoria Eu, Tenente Neto E Dário Joedes Do pessoal que está organizando o partido Não ser candidato Para que o desenvolvimento Do trabalho Fosse um desenvolvimento excelente Então Não sou Não sou Não sou Candidato não E Pode acontecer Pode acontecer Hoje eu não quero Pode acontecer Se os companheiros De partido Pedir Eu vou Mas Por enquanto não Quem manda um abraço Para você Carlos Alberto da Aurora E diz que o capitão Peruca É o presidente do PT Do B E que está sendo comandado Pelo conselheiro eleito Cícero da ONG E que é amigo do prefeito E onde é que fica a sede do PRB Quem quer procurar aqui Pergunta Carlos Silva A sede do PRB Fica em Jardim Velho No espaço de Joedes Ali Em frente O SESI Ali naquela praça Ali bem em frente Eu peço a permissão Ao amigo Petrônio Como a gente estava falando aqui De guarda Infelizmente O guarda municipal Ele está ganhando comissão Aí por isso está essa danação de multa Na nossa cidade Esse cidadão é motoqueiro É motorista reclamando Eu estava olhando Me mostraram um contra-cheque de um guarda Cinco mil e quinhentos reais O agente de saúde Cinco mil e quinhentos reais O guarda está tirando Ele está ganhando comissão Quanto mais ele multar Quanto mais ele multar o motorista Mais o salário dele aumenta No fim do mês Aí os guardas de Paulista Eu digo até que A maioria é esse pessoal Que vieram de fora Os que fizeram o concurso Tem daqui Jovino E outros E outros São pessoas que Que conhecem Que em Paulista Só tem trabalhador E não anda multando Mas se você olhar Eu peço a você cidadão Que você se intere desse assunto Isso é muito grave Um guarda municipal Está ganhando Ele é salário no fim do mês Cinco mil Tem um tira cinco mil e quinhentos Outro tira cinco mil e setecentos por mês É dinheiro de comissão Quanto mais ele multa Mas ele ganha Isso é inconstitucional Porque ninguém pode receber Mais do que cem por cento Do seu salário Sendo servidor Gratificação A gratificação maior De um servidor Até cem por cento Mesmo em carro comissionado Se ele for assumir outro valor Ele tem que Abligar daquilo que ele assim Recebe E hora extra Não pode exceder cinquenta horas Então Vamos fazer Uma audiência pública Para que o Ministério Público A Guarda Municipal Prefeito Junho Matuto Faça um tacto Em termos de ajustamento De conduta Para prestar esclarecimento A sociedade Por essa Desordem De fazer Esse incentivo A desordem pública Quem quer mandar um abraço Aqui para a gente Estar ao vivo Aqui é o nosso amigo Comunicador Aldo Pereira Aldo Pereira Pode mandar seu abraço Aqui para todos Aquele abraço A todos Prazeres A meu amigo O doutor Gil de Leite É Que eu acredito Que seja uma promessa Nessa Essa escuridão Que só o dito Hoje que anda Além de conviver Em cura Com o doutor Nem uma luz Bem aliás Eu queria dizer Que ver A seriedade A postura É do amigo Gil de Leite É Essa luzinha Eu não tive A oportunidade De como é que está Com isso É Não conheço Os ideais Ainda Mas posso dizer Que seja Um mistério De pessoas Amigas Que não esqueçam E queria saber Uma coisa É Meu amigo Gil de Leite Como é que o prefeito Júlio Matos Ele vai prestar Conta Que é uma pergunta Que é filônica Mas não pode deixar de ser É Como é que vai Prestar conta De tanta fila Eu nunca vi Uma cidade Um município Não via Qual a ser Uma cidade Aliás Com tanto gasto De fila É um verdadeiro Banho de alegria Na cidade Ok Aldo Vamos deixar Vamos deixar Aqui nosso amigo Gil de Leite Responder Obrigado pela tua Participação Um abraço Obrigado Obrigado Uma maquiagem Uma maquiagem Uma maquiagem Paulista Hoje é uma maquiagem A unidade Muita Proficial Vamos falar Com o cirurgião Lá Que é amigo meu Ele disse que nem material cirúrgico Para fazer Um acerto E atentos Agora Tinta azul É o que mais tem Na cidade Do paulista A verdadeira maquiagem Um verdadeiro sonho De alegria O paulista Hoje Precisa ter Eu agradeço As palavras Elogiosas De nosso amigo Grande comunicador Aldo E principalmente A responsabilidade Que cada dia mais Nós assumimos Por ver pessoas Da estirpe De Aldo Nos ajudando E assim Mostrando A população paulistense Que paulista tem jeito O que está faltando É prefeito Mas Dizer a você Aldo É um caso sério A cidade hoje Está tocada A gente disse É a toque de caixa Que está se levando A essa cidade Não se existe Mais planejamento Não se existe Mais Pensar paulista Do futuro Pensar paulista Daqui a 20 30 anos Não se existe Isso na cidade A gente tem Que dar um choque De gestão O Evanildo Pedro Que é o presidente nacional Já deu as diretrizes Do que O presidente Estadual Já deu as diretrizes De como vai ser Uma administração Do PMN Certo E o principal A gente vai Convidar as pessoas De paulista Porque o que mais Eu quero É estar as pessoas De paulista Junto comigo Para a gente Começar a debater Os problemas Daqui E dizer qual é O caminho Qual é a solução A gente tem as diretrizes A gente tem As nossas ideias Mas vão ser construídas Com amigos Com pessoas Como você Como o Sandro Como o Ademir Como o Zé Com o Petróleo Com as pessoas De paulista Com o Tenente Neto Pessoas que conhecem A realidade Dessa cidade Sabem onde está O problema Para que a gente Possa ali resolvê-lo Paulista tem que ser Acima de tudo Uma cidade Que a gente pense Nas pessoas Que moram aqui Eu digo Digo brincando Mas quem é Que toma conta De nossa casa Somos nós Não é o vizinho não E o que acontece Em paulista É exatamente isso Quem está tomando Conta da gente São os vizinhos E esses vizinhos Está entendendo Que no caso Não tem amor Que não tem Nenhum tipo De compromisso Com a cidade Estão deixando Ela abandonada Está na hora De a gente poder Começar a pensar Nisso E dizer Paulista tem que ser Nossa Paulista tem que As pessoas daqui Tem que ter Qualidade de vida Não está vivendo Na porta De um laboratório Está entendendo Para conseguir Um exame médico Passar a noite toda Inauguraram Inclusive inauguraram Ontem Eu fui antes de ontem O CEAMP O centro de análise Laboratorial Da cidade Veja bem É importante Comprar uma máquina Extraordinária Vai fazer 40 mil exames Por mês Só que o problema Agora É ter papel Para imprimir Os exames Que não tem É negócio de doido É o cara Que compra uma Mercedes E não tem dinheiro Para botar gasolina Mas vamos lá Vamos lá Vamos aqui Se não apanha Hoje eu vou Ou tu apanha Ou apanha Quando acabar a rádio Bruno Diniz Está dizendo Tenente Meta a carteirada Prenda esses Pilantra Que está 5 horas da tarde Vai lá para a frente Da prefeitura Que o senhor vai ver Ele depositando Da propina No Bradesco Bruno Diniz Ele precisa Dar uma carteirada Nesses guardas Bruno, boa noite O que você está falando É pura verdade A gente aqui Que mora Em Paulista A gente já conhece Como é feito Não é todos Porque você sabe Que todos Em todas as funções Tem suas exceções Tem gente Certo Gente de direito Mas tem gente Que a gente nem sabe Se é guarda municipal Com a calça De uma cor Camisa do outro Não tem chapéu Outro anda sem culturo Anda de chinelo Então É uma pouca vergonha A gente tem vezes Que não sabe Se o cara é guarda Ou que ele só está Com a calça E ele está com a caneta Na mão O outro olha O cara cabeludo Sem cobertura Então É uma pouca vergonha Eu que estava falando aqui Eu achei Uma coisa interessante Foi o presidente Do PMN Ivanildo Pedro Falar uma coisa certa Carro comissionado Tem que ter Responsabilidade Não é chegar E botar qualquer um ali E o cara não saber Dominar as suas ações Bota o cara Para ser diretor De trânsito Que o cara não sabe Nem para onde vai trânsito Bota o cara Para tomar conta De uma feira Ele não sabe Nem o que é feira Ele sabe muito bem O que é depois Passar dentro da feira Vai pegar Banana Maracujá Mas não sabe resolver nada Então Tem que dar um basta nisso Tem que dar um basta nisso E esperar Que venha novo comandante Para nosso município Para mudar Essa cara de paulista Porque já está viciado Já está uma coisa viciada Aqui dentro do nosso município Ivanildo Segura agora Que a lapada Vai ser para você E disseram E disseram Dá-lhe que ele é o mais gordinho Aí da turma Primeiro Aquelas palavras Que você disse ali De Gilberto Fala Gilberto Magalhães Fala que Foram Muito taxativa Foi uma imposição A Gilderley Quer dizer que se ele Quiser sair do PMN E ir para o PTB Ou para qualquer outro partido Ser candidato a prefeito Então O PMN Bota mesmo Outro candidato aqui E está acabado Perfeitamente Isso descreve no artigo 100 Do nosso estatuto E também para não caracterizar Que o nosso companheiro Que não é o caso dele Venha ser candidato Para vender Sua pré-candidatura Para investir Nos seus próprios ideais A outra pergunta Gilberto É de um vereador Que pediu para não ser identificado Você falou Que os 15 vereadores São lagartistas Balançam a cabeça Para o prefeito Se você for Prefeito E eu não balançar a cabeça Não ser lagartista E ser oposição a você O que é que você vai achar Primeiro meu desejo É que você não seja eleito Novamente Eu estou sendo bem sincero Meu desejo é esse Porque se você é vereador Se você é vereador Se você é vereador Não quer que você seja reeleito De jeito nenhum Porque eu quero gente nova Para junto com a gente Fazer uma paulista diferente Agora Se você for eleito Está entendendo Eu não vou precisar De vereador Para estar balançando A cabeça para mim Até porque Se você fizer um trabalho sério Conversando com a população Discutindo os assuntos Tratar vereador Como ele deve ser tratado Está entendendo Como representante do povo Sem barganha Sem tomar lá da cá Sem nada A gente vai ter uma convivência Eu acho que você E qualquer um Que for vereador Junto com a gente No executivo Vai estar aplaudindo E vai estar dizendo Aí está as obras Porque a partir do momento Que o prefeito Fizer coisa errada Tem que ter oposição Eu não consigo ver Em paulista Porque os senhores Não são oposição A tanto desmando A tanto abandono Que a cidade passa Está entendendo Porque Ivanildo O pessoal diz Não, mas o prefeito Antigamente vivia dizendo Que não tinha oposição Que a oposição Era uma porra louca E eu disse a ele Porra louca é o senhor Prefeito Está entendendo Porque nós vamos mostrar Que paulista Tem homem de verdade Porque Ivanildo Veja bem E Odemi E Zé Inácio Que me conhece De infância Moramos na mesma rua Ali na rua da Imperatriz Eu não sou Precandidato Por vaidade não Eu não tenho Nenhuma vaidade De ser candidato A nada em paulista Ivanildo O que eu sou Hoje pré-candidato Pelo PMN Com muito orgulho Está entendendo Só se o PMN não quiser Que eu seja candidato Mas eu serei Até porque Nós vamos defender As bandeiras Que o partido tem Está entendendo De luta De autonomia Está entendendo De não estar circunvando Mas eu Voltando Eu não sou candidato Por vaidade Eu sou candidato Porque o que eu vejo Na minha cidade São omissões De alguns E atitudes Que eu não concordo De outros Por isso que Hoje nós temos Uma pré-candidatura Na rua Para tentar dizer Primeiro que paulista Tem um homem Que pode administrar A cidade E o seu povo Segundo Que paulista Não pode estar O tempo todo Sendo administrado Pessoas de fora E terceiro Que o povo de paulista Tem que participar Das decisões Chega de a gente Estar como coadjuvante Na história A gente tem que estar É junto do processo É discutindo É participando O que eu quero É isso pessoal Mais uma Mais uma Para Ivanildo Tome lá Para Ivanildo O presidente Do PMN Disse que defende A intervenção nacional No caso militar Que incoerência É essa Se o PMN Se coligou Com o pessoal Na última eleição Eu não falei Que o PMN Apoie a intervenção militar Eu falei Que o ideal Seria uma intervenção Militar Esse é o sentimento De Ivanildo Pedro O PMN Acredita Agora falo Como membro Do diretório Nacional Do PMN Que faço parte De seu presidente Do tribunal de ética Do PMN Do tribunal nacional São um dos membros Que diga O PMN A nível nacional Ele acha Que o momento Da ditadura Já passou É o momento Da democracia Agora a democracia Não essa democracia Como foi feito agora O vereador Teve até vergonha De dizer quem ele é Esses são os nossos Representantes O PMN Eu gostaria De ter ouvido Um dos 15 Dizer assim Não há oposição Porque na verdade Hoje a política Nem a direita Nem a esquerda Nem a oposição O que há É quem está no poder Abraçando E barganhando A todos E quem não está No poder Querendo chegar Para barganhar O PMN O PMN Não acredita Mais na intervenção Militar Passou O momento Hoje Se o militarismo Venha se tomar Conta Do nosso Estado De direito Iria ser Uma guerra Civil Organizada Porque A população Está muito mais Bem armada Do que a polícia Militar E o exército Brasileiro O tenente sabe Do que eu estou falando Aqui Eu fui militar E sei do que eu estou falando Eu falo com propriedade O sentimento De Ivanildo É uma intervenção Seja ela Outro tipo De pessoas Que assumam Não intervenção militar Não foi dita aqui Questão da intervenção militar Só disse que Depois de Dilma Quem está para vir É pior do que ela Essa é a verdade Não tem nem caráter De ali estar E gostaria que Um vereador Chegasse De lei Eu não sou largatista Porque eu já fiz Esse projeto Esse, esse, esse Eu fiz Estava requerimento Revisi isso Então Vereador O senhor sabe Muito bem quem é É triste O senhor não poder Dizer seu nome Porque isso prova O quanto O Matuto Manteu poder Nessa casa legislativa Isto é vergonha Show aos que estão aí E parabéns A proposta É novos vereadores Com novas propostas E novas ideias E novos objetivos Para a Paulista Em novo rumo O nosso projeto Para a Paulista Primeiro Que no nosso partido A gente só está Aceitando Homem de bem Ultimamente As redes sociais Estão divulgando Mostrando Candidatos Que estão agindo Com pilantragem Se vendendo E infelizmente Se sabe Que Por exemplo Aqui em Paulista É notório Eu não sei Por que O Ministério Público Ainda não tomou Uma posição Infelizmente A coisa Em todo local Do Brasil Funciona De uma maneira Sem fiscalização Nenhuma Hoje Tem muitos Candidatos A vereadores Pago pela Câmara De vereadores É É mil e oitenta Também A Câmara Está pagando Mil e oitenta O prefeito Paga mil e oitenta E o cara Tem a petulância De dizer Olha Eu Eu Só vou Para o partido De vocês Se Vocês Apoiar O candidato Meu Que está me pagando O cara Está me pagando O Candidato A prefeito Está me pagando Mil e oitenta Se você Disser que vai Apoiar o Candidato Que está me pagando Mil e oitenta Eu O